Você me chama Eu sempre volto pros teus braços Meu corpo reclama a saudade e o meu espaço Dou sempre um jeitinho da gente gostar Você me ama E ama de novo e depois novamente E é tão gostoso ficar simplesmente Nos braços teus sem ter hora de ir Se depois as cobranças da vida afastarem nós dois Não se culpa eu entendo e até te protejo Das fofocas alheias Ninguém beija o teu beijo Deixe estar A distância não pode apagar nosso fogo Eu peço socorro se ficamos longe Falando contigo ao telefone Você me chama Eu sempre volto pros teus braços Meu corpo reclama a saudade e o espaço Dou sempre um jeitinho da gente gostar Você me ama E ama de novo e depois novamente E é tão gostoso ficar simplesmente Dos braços teus sem ter hora de ir Se depois as cobranças da vida afastarem nós dois Não se culpa eu entendo e até te protejo Das fofocas alheias Das fofocas alheias Ninguém beija o teu beijo Deixe estar A distância não pode apagar nosso fogo Eu peço socorro se ficamos longe Falando contigo ao telefone Falando contigo Amando contigo ao telefone Obrigada! Muito obrigada!